Aí está o seu dinheiro. Onde é que está? Aí, pode conferir. Com licença, eu sou do Imposto sobre a Renda. O senhor vai ter que pagar 40% sobre o total do prêmio. Isso é desconto feito na própria fonte? Desse jeito a fonte seca já. É da lei. Ainda lhe sobram 60 mil cruzeiros. É uma barbada. Barbada. Você pegou um pacote demais aí, hein? Aí, eu tô falando, esse não é da lei. Ele já recebeu o prêmio? Não, ele não quis receber em cheque. Ah, fez muito bem. Ele fez questão de receber em dinheiro. Ah, ótimo. Muito bem. Sempre esse capoeira, hein, Cícero? Esse soluço é que é o diabo, né, major? Major? Eu não entendo. Vocês já se conheciam? Madame, isso aí é pinta manjada. Madame? Sim? O dinheiro do prêmio já chegou. Está na biblioteca. Pois não. Venha comigo, por favor. Bom dia, senhor Arvindo. Aí está o seu dinheiro. Onde é que está? Aí, pode concedir. Com licença, eu sou do Imposto sobre a Renda. O senhor vai ter que pagar 40% sobre o total do prêmio. Isso é desconto feito na própria fonte. Desse jeito a fonte seca já. É da lei. Ainda lhe sobram 60 mil cruzeiros. É uma barbada. Barbada. Você pegou um pacote demais aí, hein? Aí, eu estou falando. Esse não é da lei. Sou da agência de publicidade. Nós fizemos propaganda do gato e do prêmio. A despesa sai, naturalmente, do próprio prêmio. São 20 mil cruzeiros. Aqui está a nota. O que eu vou fazer com essa nota? Essa nota de verdade você vai levando. Madame, 40 mil cruzeiros. Isso aqui é prêmio ou é tapiação? É a lei. É a lei e eu que... Ainda lhe sobram 40 mil cruzeiros? Sou da companhia que segurou o gato. Ah, não venha com conversa. E quem segurou o gato um dia, uma noite, fui eu. Nós seguramos o gato contra roubo, incêndios, etc. Portanto, o prêmio 10 mil cruzeiros da Apólice deve ser tirado da gratificação. Muito obrigado. Até logo. Você aí, vê se tira o seu e deixa algum pra mim. São apenas 10%. Eu fui o corredor do negócio. Que corredor do negócio? Você não correu nada. Quem correu atrás do gato fui eu, Thaís. É uma joia de testemunha, não fui eu? Não fala nada. Olha, aproveita e tira o que quiser, porque a mamata vai acabar. Pois sim. Madame! Madame! Roubaram as joias. Tem ladrão em casa, madame. Roubaram todas as joias. Eu já sei quem roubou as coisas da senhora, madame. Enquanto alguém chama a polícia, vamos tomar algumas providências. Bartholomeu, chame a polícia. E vamos fazer uma revista geral, vai começar por aqui. Oh, meu, vocês podem revisar à vontade. Mas depois eu vou fazer uma revistinha no senhor também. Olha aqui, madame. Mas isso é um desconcerto. O senhor está preso. E vai ver que roubou o gato também. Eu estou inocente, madame. Eu juro que eu estou inocente. Isso tudo aqui é truque desse tarde major que eu te revendo. Agora é só esperar a polícia. Que coisa desagradável. Que roubo, mas não estraguem a festa. Mas um ladrão vulgar como este pode. Hum, escanda. O que dirão os meus amigos? Ai, que vulgaridade. Onde está o homem? Está aqui. Foi um flagrante legítimo. Ele ainda estava com a mão nos bolsos, não foi? É mentira porque eu nunca roubei ninguém. Eu sou engraxate, mas sou honesto. Só limpo sapato. E a senhora, madame, cuidado com o homem do Suluço. Que ainda vai deixar a senhora de cueca. Bem, Ivone, até logo. Eu vou voltar para o escritório de minha organização. Eles devem estar precisando de mim, lá. Não garra. Precisa empurrar. Covarde. Você é homem aqui dentro. Mas eu te pego na rua ainda. Que isso? O que você está pensando? Isso é uma calamidade pública. É um abuso de autoridade. Vem, vem. Para que eu estou falando que aí, senão eu te mando para o banho frio. Vem aqui para dentro que eu quero te quebrar a cara. Você vai ver. Você vai ver. A indenização que você vai ter que pagar. Deixa. Deixa eu sair daqui. Vou fazer a sua cama lá para o chefe. Calma, seu moço. Quando o delegado vier, você fala com ele. Calminha, calminha. Ah, vai dormir. Não chacoalha. Bruto, mal agradecido. Eu estou muito com o coro mesmo, senhor. Oi. Ai, que lindo bebezinho. Já vi que você tem o mesmo gosto que eu. Saber está, rapaz. É da minha filha. Fez ano ontem. Me empresta só um pouquinho. Vai dormir porque eu vou te partir a cara, hein. É, rapaz. Dá a boneca para o mocinho. Não. Dá a boneca, estou falando. Dá a boneca. A boneca é da minha filha. Dá antes que eu sei que me ferva. Se ferva o seu, ferva o meu também. Olha aí. Olha. Viu? Mexeu comigo, já se machucou. Mano, tem polícia aqui na polícia. Vai, vai dando uma charé aí que eu já estou perdendo a paciência. Olê. Quer desforrar? Dá um e caia, vai. Não, 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 não. Podia deixar que eu acabava com ele sozinho. É de manhã vou trabalhar.